Quatro e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora, buazinha e uma mulher E essa nem precisou do seu Zé Ela que fez o vilão, deu proteção, reeducação E protegeu dos perigos, e falava pro olho Meu filho, maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra que é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição 4 e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora, buazinha e uma mulher E essa nem precisou do seu Zé Ela que fez o vilão, deu proteção, reeducação Me protegeu dos perigos, e falava pro olho Meu filho, maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra que é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre E só fica os forte, 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 forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte DJ Mertidi E o brabo tem nome